E bora direto para Taguatinga, tem festa na cidade, 66 anos, ó tem mesinha bonita e decorada e tudo, Daiane Vieira. É isso mesmo, Móblei, 66 anos de Taguatinga, essa cidade maravilhosa. Nós estamos aqui, viu, no centro cultural da cidade, onde está acontecendo essa festa bonita, a festa que acontecia lá na Praça do Relógio, né, mas conforme aí uma obra que está acontecendo ali, e nas proximidades, a festa hoje está acontecendo aqui no centro cultural. Olha, às 19h30 terá o corte do bolo, inclusive, Móblei, hoje eu conversei com Donizete Garcia, que é um artista plástico, que pintou várias obras aqui da cidade, mostrou a evolução, né, de Taguatinga, e eu quero convidar você que está em casa acompanhando o Jornal Local para ver o trabalho desse artista. Pode rodar. Está exposta aqui na Estação Praça do Relógio a história e a evolução de Taguatinga. As pinturas feitas pelo artista Donizete Garcia mostram a evolução dessa cidade, que foi construída à base de madeira. Esta pintura é de 1982, esta de 2017, e por aqui a gente vê a evolução de uma cidade. Na década de 90, início da década de 90, eu comecei a fazer as primeiras pinturas da cidade, e eu comecei a perceber que naquela pintura, com o tempo, ela iria se perder se não tivesse registrado, ou seja, aquele lugar, aquela paisagem, ela iria mudar. Aí me deu a ideia, bom, eu vou começar a registrar a cidade e o passar dos tempos vão ficar registrados nessas pinturas. Ah, eu achei linda a exposição, os quadros retratam bastante, né, a nossa cidade linda, maravilhosa, eu também nasci, fui criada aqui, achei lindo, representa bastante onde a gente mora. Eu acho muito legal, né, porque eu fui criada e nascida aqui em Taguatinga, então é bem legal conhecer a história e tudo que Taguatinga tem para mostrar para a gente, né. Ao longo de mais de 30 anos de carreira, o achista desenvolveu um rico acervo que relembra alguns cenários de Taguatinga e estão disponíveis em comemoração aos 66 anos da cidade, que ocupa a quarta maior região administrativa do Distrito Federal. A mostra gratuita está aberta para o público. São duas coisas importantes para dizer sobre essa exposição. Primeiro que ela vai ficar aqui na estação do metrô até o dia 19. E outra coisa importante que são os dois painéis que ficaram definitivamente aqui na estação do metrô, da Praça do Relógio. Exposição bonita demais, né, Daiane? Agora, Daiane, mostra para a gente um pouquinho desse bolo aí. Cadê aquele bolo de metro, o pessoal está acostumado, né, bem grandão aí nas cidades. Acho que esse aí não vai dar para todo mundo, não. Mostra para a gente um pouquinho, Daiane. Pois é, Móbilo, eu vou pedir para o Edilson mostrar para a gente aqui a mesa do bolo, porque a festa já começou por aqui. Está bem bonita, viu? Vem cá, Edilson, vamos mostrar a decoração toda, né, em azul, floral. Olha só esse bolo, Móbilo. Está com a cara boa. E eu vou te pedir licença porque daqui a pouquinho a gente vai provar, sim, desse pedaço, viu? Do pedaço desse bolo. Eu volto com você aí no estúdio e também convido a todos que moram aqui em Taguatinga para ficar ligado na programação que vai acontecer ao longo da semana. É com você, Móbilo. Obrigado pelas informações, Daiane Vieira. Boa noite para você. Aproveite, então, esse bolo, esses doces, estão bonitos demais, viu?